A Polícia Civil teve conhecimento do furto já na segunda-feira, dia 21. A informação é que os criminosos invadiram a loteria, que fica localizada no centro de Balsas, pelo teto do prédio. Eles arrebentaram o cofre e levaram uma quantia em dinheiro ainda não revelada. Os ladrões cobriram as câmeras do circuito de monitoramento com pano e levaram DVR, aparelho que registra as imagens do circuito de vídeo monitoramento. O furto agora está sendo investigado pela Polícia Civil de Balsas.